Programa não recomendado para menores de 12 anos. E aí, pessoal, continuando com mais um Munch para vocês, o nosso Munch, como sempre, especial. Estamos dando continuidade ao segundo programa, festa linda no Náutico Atlético Cearense. Está aí para vocês o Carnaval da Saudade 2020, na sua 53ª edição. E o Munch continua trazendo um pouquinho mais do que rolou de bom na festa. Saia daí. Voltamos já. Chora, não vou ligar, chegou a hora, faz-me pagar, pode chorar, pode chorar. É, o teu castigo brigou comigo sem ter porquê. Eu vou festejar, o teu sofrer, o teu mernage. Dá um bacto na bola, gente. Você pagou com traição, a quem sempre me deu a dor. Você pagou com traição, a quem sempre me deu a dor. Fala, cacica de irmãos. A festa está bonita, todo mundo curtindo. E, lógico, eu não poderia deixar de bater um papo com essa beldade. A mulher mais bonita da festa. Olha aí, a Rafaela Pejó. Ela que é a gata mais linda que veio prestigiar o Carnaval da Saudade. Me fala como está sendo para você poder prestigiar o Carnaval da Saudade. Um encontro de várias gerações. Ah, eu estou muito feliz. Primeiro que eu tinha vontade de várias vezes vir aqui. E é a primeira vez que eu estou presente nesse evento. É uma festa tradicional que tem na cidade. E é um grande prazer. Eu estou encantada com a dignidade dessa festa. A magnitude de uma festa dessa. Maravilhosa. E eu tive que me vestir. Entrar no clima total do Carnaval. Isso, que fantasia linda, hein? Oh, tá legal. Linda. Eu estou adorando a festa. Maravilha. Parabéns ao Náutico. Vamos aproveitar para falar mais uma vez. Tivemos juntos essa semana. Um lançamento na festa, na feijoada, da Exotic People. Homenageando, sempre com muito carinho. É o meu amigo Paulo Mata. Saudoso em memória. E, lógico, a nossa querida Sandra, que está aqui presente, dando continuidade. Me fala como é que está sendo para você realizar esse trabalho que você tem feito. As suas mídias sociais. Você agora mesmo estava na casa do futuro. Como é que é? Da mulher do futuro, do meu amigo Edgel. Cara, é uma correria louca. Te vira no stream. Haja energia, haja pique. Já dá conta de tanta coisa, de tanto trabalho. Mas eu gosto. A melhor coisa na vida é a gente fazer as coisas que gostam. A gente se sente realizada. É um prazer muito grande. E é verdade, essa semana eu tive realmente um encontro de 14 blogueiras de tais influências da cidade, lá no Bordas Dunas, a Mansão do Futuro, um reality show. E foi assim maravilhoso. Ficou com gostinho de quero mais. Bem bacana e vai ter a segunda edição em breve. Foi só a primeira edição, né? É. Ainda vai ter mais. Vai, vai, vai. Foi um sucesso assim louco. Hoje mesmo o pessoal, Rafael, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Ninguém entendeu nada. Foi um sucessão, meu. Agora me conta um pouquinho desse trabalho que você está desenvolvendo nas mídias sociais, buscando cada vez mais como digital influencer. É oferecer um pouquinho do seu talento para quem está te assistindo. Eu já trabalho como modelo, eu comecei bem cedo, né? Eu comecei a desfilar com 14 anos. Eu adoro o que eu faço. Hoje em dia eu sou modelo digital influencer. Sou mãe, sou esposa, eu tenho várias atividades, né? Mas assim, hoje em dia eu tenho um registro profissional de modelo e tenho vários parceiros que acreditam no meu potencial, divulgação de trabalho. E nessas parcerias, pela internet, eu consigo fazer um trabalho bem bacana junto às mídias sociais. E realmente é uma realização muito grande, porque a minha página está crescendo muito, né? E eu recebo tanto carinho, tanto elogio, tantas pessoas vibrando com o meu sucesso. E é tão gratificante. Tem vezes que eu me emociono de tantas palavras lindas que eu recebo diariamente, sabe? Esse contato com o público é, assim, incrível. Passa o Instagram pro pessoal. Sim, gente, é um grande prazer. Meu Instagram, quem quiser me acompanhar na internet, no Instagram, é rafaela melo feijão. Obrigado, linda! Obrigada, sucesso! Feliz de te rever. Ah, prazer meu, viu? Um beijo. Um beijo, não saia do monte! Voltamos já! Me pergou apaixonado, quem perria só cantando. Por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Um beijo de amor tem sempre um triste fim. Confiei, como aconteceu assim. Levando um grande chute, foi tomar pernude com amendoim. Um beijo de amor tem sempre um grande chute, foi tomar pernude com amendoim. Um beijo de amor tem sempre um grande chute, foi tomar pernude com amendoim. Um beijo de amor tem sempre um grande chute, foi tomar pernude com amendoim. Um beijo de amor tem sempre um grande chute, foi tomar pernude com amendoim. Me derrubou a paz formado, que vivia só cantando, por causa do agulomínio, acabou chorando, acabou chorando.